Por decisão da justiça, estão presos temporariamente François Amirides e o policial militar Sérgio Moreira e Eduardo Moreira, suspeitos pela morte do embaixador da Grécia, Kriakos Amirides, de 59 anos. O diplomata estava desaparecido desde o dia 26 de dezembro no Rio de Janeiro. O embaixador havia assumido o posto em Brasília, em janeiro de 2016. Está presa temporariamente no complexo penitenciário de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, François Amirides, suspeita de planejar o assassinato do marido, o embaixador grego Kriakos Amirides. O embaixador foi morto em casa e o corpo foi queimado junto com o carro que ele havia alugado. Segundo a polícia, o soldado da polícia militar Sérgio Gomes Moreira Filho, confessou o crime. A motivação seria ciúmes, já que ele tinha relação extraconjugal com François. O primo do policial também teria participado na morte do diplomata. O embaixador morava em Brasília, mas estava de férias no Rio de Janeiro. O policial, suspeito do crime, está preso temporariamente na unidade prisional da PM, em Niterói. Então, vamos lá.